DJ Ramon SP, o homem, o homem tá barulhando Ela vem pra minha treta e quer um sexo forte Tufi, tufi Posse, passe, 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 passe Depois, depois, depois Tô falando e via o estresse, é uma voz da que bota nela Bota nela, bota nela, bota, 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 nela Vai, 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 vai Ela vem pra minha direita e quer um serviço forte Você é tossir, 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 tossir DJ Ramon SP, o homem, o homem tá barulhando